Bom dia gente, estamos mais uma vez aqui na Feira Livre de Canhotinho através do nosso canal para todo o Brasil, gente. Valeu? Vamos dar uma volta aí e fazer a cobertura da feira hoje. Olha isso aí. Ô Cicinho, vamos filmar isso aqui, deixa filmar hoje. Isso tá bonito aqui hoje. Pede, pede para você... Vai matar esse danado. Vamos cuidar que tá ficando de noite. R$2,50 para mandar a banana aqui. R$2,50. 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 R$2,50 não, só ficar arrumadinho aí. Espera aí que eu pegue ela lá. Olha, pega as minhas coisas ali, rapaz. R$2,50. Olha, joelho junto. Esse é quem está aqui. Olha, joelho junto aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Tô aqui na luta, viu? Correria aqui. E apoio. Você marido veio hoje não? Ele tá operado. Ah bom. Aí avocada é feia, viu? É, os conversos vieram direto no seu programa. Tem gente de cara ruim em todo lugar, viu? Uma agenda, audiência topada. Olha ele ali, olha ele chegando aí. Olha ele aí. Olha o pessoal. Ele está só olhando para o mundo. Olhando para o mundo. Fez cirurgia da vista. Sim, cirurgia. Vai que eu faço de bom, viu? Para arrancar toco. Tem que piorar, vamos na feira trabalhar. É verdade. Vai assistir meu pacão. Olha Zé Maria aqui, viu? Opa. E aí meu patrão. Zé Maria, está tudo bom, não é meu filho? O negócio está bom, a Maria está com a filha. Todinha dela só. Ô Zé Maria, e a loja aí? A loja aqui nós estamos na promoção, viu? Está tudo na promoção. Já está acabando as mercadorias? Graças a Deus. Nós estamos atrás de investimento para investir na feira que o negócio... Não está nada para você falar de você. O negócio acabou. Chora demais. Só a mercadoria. Valeu? Só a mercadoria. Já está de investimento. Vamos lá já. Vamos filmar. Olha o velhinho aí. É domingo que vem a trilha do Guaxinim. Dia três. Quatro. É quatro. Estamos lá, se Deus quiser. O pé de pano. Olha aí. Cuco laranja. É de pano está aí, ó. Amarrando as laranjas ali, ó. Vamos cuidar que está ficando de noite. Ô Nau. Olha Nau aqui, ó. Quero não. Obrigado. Olha cada abacaxi bonito. Aqui. Olha as frutas aí, ó. Vamos cuidar que está ficando de noite. Fala Cis. Olha Cis aí. Olha a 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 Cis. Olha a Cis. Tudo bom, São Paulo? Olha a Cis aí. Olha a Cis aí. Bom dia. Vamos lá para a Folha do Caribe, agora. Não ia perguntar, não. Certo, sim. Flor do Caribe. Olha ele aí, ó. Flor do Caribe. E esse é João de Corda, está de quanto quilo? Esse é João de Corda, três quinto, dez. Nossa. Mandar um abraço para meu amigo Lidomar lá em São Paulo. Um abraço. O machista aqui é cinco reais. Cinco piados, dois reais o maracujá. Um abraço Lidomar. Olha aí. Mandar um abraço para o Wilson. Grande empresário para o Wilson. Lá em Palmeiras dos Índios. Um abraço. Muito bem. Nós estamos juntos nos lados. Peguei. Três quilos por dez, ó. Feijão de Corda na vagem. Olha, senhor Edmilson. Feijão de... Olha a fava, olha. Fava. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha. Está aqui a peneira de fava. Olha. Olha, João André, que é boa aqui. Fava verde do Carmo, olha. Olha. A fava aqui, ó. A senhora de cunhadinha, olha. Essa é da boa, verdinha. Essa é da fava verde, João André. Vai matar minha irmã lá do coração, que ela gosta de fava. Vai dizer, a semana passada eu estava aí e não tinha. Valeu Edmilson. Fica com Deus. Olha ele aí, ó. Tudo bom, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bem? Bom dia para meus irmãos lá em São Paulo. Vai. Amém. Olha. Tapioca ali, canjica, famonha. Amarruado. Fala contra a mão. Vamos cuidar que está ficando de noite. O Tiago. Tiago do peixe aí, ó. Tiago do peixe aí, ó. E o tio Gesso. O tio Gesso. O tio Gesso está por aí. Olha essa aí ali. Vamos lá no amigo Marquinho. Ô Gil. Olha a Gil da banana aí. Ô Hélio. Olha ele ali. Você está bom, né? Olha a feira animada hoje. Está animada, não está? Oi Marquinho. Cadê Marquinho, hein? Olha. Olha. Que bonitão está lanchando já, ó. Olha, gente. Está comendo. Ele está em fase de crescimento. Tem que comer logo cedo mesmo. Marquinho, você está bom. Olha o Marquinho, gente. Vou passar meu amigo Ailton lá de Recife. Volta. E meu amigo Nenê Adesco lá de Goscor. Valeu. Tamo junto. Bom trabalho. Vou já para Garanhuns, isso? Muito bem. Vou lá para Serraza. Aê, gente. Valeu. Ô Zé Maria, meu patrão. Olha aí, ó. Família do Teixeira aí, ó. Família do Teixeira. Família do Teixeira. Vai de roupa. Oi, Teixeira. Você está bem? Então. Olha aí, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Teixeira. Ele está mandando mensagem para namorado. Eu estou vendo daqui, ó. Fica com Deus. Deus abençoe. Olha aí, ó. Opa. 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 Ele bate元. Opa. Os camisam. Não. Ficaram. Vamos. Lá para o açougar agora Lá para o açougar Está cobrando um queijinho, não é? Oi! Olha gente, vamos ali Olha lá Vamos ali agora Ô Siba Está tudo bom, não é meu filho? Hoje eu estou aqui meu irmão Cuida, cuida, cuida que está ficando de noite Ô Siba Chega para perder Olha Siba aqui Sarapatel está acabando E tem dos dois jeitos Tem cozinhado e tem para cozinhar Eu fiz agora, olha Olha Siba Olha Esse bicho é desenrolado Valeu Siba, deixa eu ir ali Fica com Deus Olha Ele vende Sarapatel Tem cru e cozinhado Quem diz é o cliente, como é que quer Está tudo bonzinho Vai estudar dentro Na parte dele Cozinha Meu filho, deixa mesmo Lá vai Vinho É chacal E a bistequinha de porco aqui Olha Vinho Vai sair Ninguém diz viu Pra quem quer vir olhar aqui Olha aqui Olha aqui Inscrito do canal aqui É assim Nós fizemos o celular de São Paulo Vai, em São Paulo Direto Direto para assistir vocês, senhor Estamos por aqui Vamos já já Eu quero chamar você de novo Eu que agradeço Pra prazer Pra você também Com o pessoal aqui lá Pra família, né É Meu filho, eu sou que mora aqui Tem meu amigo, uma tarde dos corpos E as minhas amizadas Obrigada Valeu, valeu, obrigado Eu que agradeço a vocês Deus abençoe Um dia, eu vou te ajudar Vamos ali ensilmar Ensilmar, meu patrão Olha Olha A tarde dos corpos aqui Olha Olha Manda um alô aí Pra minha amiga Laurinha Alô pra Laurinha Olha aí Laurinha Um abraço Ou se o malvô não tem mais teu tempo não, viu Você vai trabalhar Olha o irmão aqui Irmão da PC Tá bonzinho, meu filho Que bom, né Olha um Um inscrito aqui de Maceió Olha E aí, senhor, beleza Um alô aí pra... É Alexandre, né Eu quero mandar um alô aí pra Alexandre Meu pai de Maceió Vai Queria que você fizesse a propaganda aqui Da tarifa do caminho Vamos pra lá? Cadê o navinho, hein Se inscreva, se inscreva, dê like Compartilha esse vídeo aí, galera E aí, ô Cicinho Olha Que eu encontrei hoje Qual propaganda que ele tá fazendo? Lá de Maceió esse menino É Ô Cicinho, isso aí é para Alexandre em Maceió, viste Muito bem Ele tá aqui, tem de tudo aqui, ó Olha E o preço aqui é o nosso, viste O filho dele aqui, ó Provadinha 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 nesse mundo Olha, olha O filho é desenrolado Já tá guardado pra gente Olha É pro churrasco Valeu, valeu, irmão Fica com Deus Deus abençoe Ele segue tudo direto aí Ele não foi não Hoje eu tava trabalhando Eu paguei e segue direto Valeu, Cicinho Tamo junto, tamo junto Fica aí perto da tarifa Pra eu tirar uma foto tua Aqui, aqui de lado Ó, gente O doce aqui, ó Foi uma satisfação encontrar esse menino, ó Lá de Maceió, ó Diretamente lá de Maceió Pra Canhotinho Em todo o Brasil Valeu, Júlio Bem, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Quem gostou deixa o like, compartilha Se inscreve lá no canal Dá aquele joinha Esse é mais um vídeo aqui na Feira Livre De Canhotinho Para todo o Brasil, Júlio Valeu